No vídeo de hoje vamos aprender a como gerar um boleto no Wilbank de uma forma totalmente atualizada. Então se você quer aprender o passo a passo de como gerar um boleto no Wilbank, peço que me acompanhe até o final do vídeo, certo? Primeiramente vamos arrastar o ponto transparente para cima e clicar na opção depositar, certo? Você vai dar um clique em cima, logo após vamos estar selecionando a primeira opção boleto, certo? E aqui vamos clicar novamente na opção gerar boleto. Aqui você vai estar selecionando o valor do boleto que você deseja gerar, certo? Em seguida basta clicar na opção gerar boleto. Aqui você vai aguardar alguns instantes, certo? E pronto, o seu boleto foi gerado.